Olá, anzos e valentinas! Como estamos? Pois bem, estamos aqui para a segunda parte do aniversário de 3 anos de True Thompson, a filha de Khloe Kardashian e Tristan Thompson. Você deve estar pensando assim, Mas, Breno, já tem um vídeo sobre isso! Calma, eu explico. Eu sou Breno Moreiru, se eu sou melê de tretas gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Me segue lá no Instagram, principalmente, porque é muito importante o que eu vou explicar agora. Esse vídeo só foi possível com a colaboração de Inzos e Valentinas, muito engajados nesse Instagram. Porque o que aconteceu foi, no dia que eu estava pronto para postar o vídeo, por causa da ansiedade coletiva que a gente estava, né? Para poder comentar sobre uma festa nesse mundo que está virado de pernas para o ar, porque a terra não é plana. O que aconteceu? Eu catei os stories que a Khloe gravou, os stories muito mal gravados, juntei tudo e falei assim, Pronto, vou analisar essa festa, né? Estou fazendo o meu trabalho, estou batendo o meu cartão, os meus 100 mil patrões e patroas. E o que aconteceu? No dia que eu ia postar o vídeo, ela soltou as fotos tiradas por um profissional da arte e da fotografia, e eu fiquei como? Com cara de palhaço, né? Interpretando, mais uma vez, o papel de trouxa nessa peça de teatro chamada Vida. Aí eu fui lá, fui para o Instagram e falei assim, Gente, me ajuda, o que eu faço? E aí coloquei assim, se você tem alguma sugestão, vem de DM. E as pessoas falaram, Breno, divide o vídeo em duas partes. E aqui estamos. Vamos começar? Esse vídeo não é repetitivo, ele é um complemento, é igual série. A série não tem dois episódios, tem os mesmos personagens, mas o assunto, o ponto de vista é diferente. Consegue distinguir? Tais vídeos se complementarão. Você tem que assistir os dois e dar o seu like e se inscrever, né? Caso não tenha se inscrito aqui nesse canal. Que aqui tem não só Kardashian, porque, né? A gente é Kardashian-tólico aqui nesse canal e eu fui eleito padre. Mas a gente também é de tretas gringas de tutupão. Vamos começar que agora a gente tem pelo menos uma foto da fachada da festa. Balão? O tema da festa era nuvens e corações. Aí, depois que eu entendi que o tema da festa era esse, faz um pouco mais de sentido, né? Os balões, eles estão organizados em forma de nuvem. Pra mim não ficou claro de início, não. Mas depois que eu vi, né, a explicação lá da... Que fez a festa, a Mindy Weiss, que é a moça que organiza todas as festas das Kardashian, basicamente. Aí ela explicou, tá, eu entendi. Agora, uma coisa que eu gostei de fazer um vídeo em duas partes é que eu li os comentários do anterior e vim aqui me pronunciar sobre as informações que ficaram, que não estiveram presentes neste outro vídeo. Esta casa é a casa de nossa pobre menina rica cristal beiçudo, Kylie Jenner. A casa da Khloe estava em reforma, ao que me disseram, né? E agora a gente tem um panorama da decoração da festa. Eu achei a festa... Não faltou comida, gostei das mesinhas, amei as cadeirinhas de palinha. A gente pode ver uma mesa gigante, né? Sabe o que me lembrou? Alice no País das Maravilhas. E eu sou louco com esse suporte de bolo. Quando eu tiver uma casa, uma residência mais fixa, pode ter certeza que eu vou ter uns três aí. Se você quiser ver quando esse dia vai chegar, me segue lá no Instagram. Arroba Breno Moreiru. E no TikTok e no Twitter também. Aí, gente, eu fiquei pensando assim. Poxa, eu amo o que eu faço, né? Eu amo o meu trabalho. Eu preparei uma luz. Tomei um banho. Coloquei joias. Pra falar de quê? De guardanapo. É isso mesmo, hein? Zuzi Valentina. Eu tive essa pachorra, tá? E a gente vai comentar, sim, sobre os guardanapos. O pratinho em forma de concha, ao que parece. Ela cortou os guardanapos. Ou os guardanapos já viram cortados em forma de coração. Tem aqui uma coisa mais ecológica, que é o talher de madeira. Que é legal, né? Não tem tanto plástico aqui. O que eu não tô entendendo é essa salada. Parece uns pepinos com cenoura lá no fundo. Eu não entendi, não. A Chloe. Eu imagino o casamento dela. O tanto de arranjo, de festa, de flor que não vai ter. A bicha gosta de uma flor, né? Eu imagino a fotógrafa tá assim. A Chloe, né? Pedindo assim. Ô, colega. Tira a foto lá da flor. E a fotógrafa. Tá. Aqui. Ai, que preguiça. Muito, muito ecológica. Porque temos aqui o canudo de papel também. Ai, que escopinho bonitinho. Ó. Na paleta aqui. Amei. Isso aqui, gente, eu não entendi. Esse negócio que é uma caixinha triangular. Será que é Toblerone? O chocolate triangular? Aí tem as nuvens e os corações. Esse tema, assim, incrível. Mas não entendi o que que é, não. Não entendi o que que tá escrito nesse cartãozinho. Além de ser um unicórnio. Às vezes é umas notas de dinheiro, né? Enrolado. Seria tudo. Mais flores. Aí é que os dois vídeos se complementam mais uma vez. Aqui a gente pode ler a barraca do slime. Eu não entendi o conceito de colocar miçanga no slime. Não entendi. Não quero entender. Eu prefiro fazer as miçanga. Com esse tanto de bolinha legal. Ó, gente. Isso aqui é a minha paleta. Faria muito. Aí se a gente estivesse nessa festa, a gente ia sentar nossa bela busanfra. E fazer uns bons colares e pulseiras. Aproveitar que tá na moda. E aí tem também o que eu achei muito chique. Os cheiros de slime. Chiclete, algodão doce, cupcake marshmallow. E tem fartura aqui. Mas onde que tá o cheiro de slime? Café, pina colada, papaya. Gente, eu não gosto de mamão, viu? Parece que eu tô comendo vômito. Outra coisa que falei lá no outro vídeo. Apenas suspeitei. E aqui temos a confirmação. Filha de blogueira, ela já é ensinada desde pequena os ofícios da profissão. Porque tem o quê? Uma bacia pra você fazer um tie-dye. As crianças, né? Fazer o tie-dye. Eu achei legal. Melhor do que fazer uma loja, né, Kylie? E colocar as coisas da sua filha pra vender lá pro povo. Agora. A Chloe, gente, só tá subindo no meu conceito. Como se o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima já não pudesse subir mais no meu conceito. Ela subiu. Essa festa estava, aparentemente, muito bem servida de comida. Pelos stories que ela tinha gravado na festa anterior, no vídeo anterior, não dava pra ver se tinha comida ou não. Isso aqui, eu não consegui discernir o que seria. Parece o quê? Um ceviche? Um mexido de pipoca? Porque tem aqui, ó, um chips que parece de bacon, mas eu não consigo ver o que tá embaixo. Deve ser uma comida mexicana, sei lá. Se você souber, coloca aí nos comentários, por favor, que agora eu estou curioso. Mas a embalagem, fofa. E o... Ai, o talher é até pintadinho de rosa. Amei. E mais flores, né? E o DIY não fica só nos vestíveis. Tem também o DIY de biscoito. Eu fico sempre encucado com isso. Los Angeles nunca fui, ainda. Eu preciso respirar o mesmo ar que as Kardashian respira, quando a gente puder respirar sem máscara na rua. Eu fico pensando que lá é quente. Como que você deixa sorvete em cima da mesa, assim, e o sorvete não derreteu ainda? E ficou, ó, nas fotos, esse sorvete. Aí eu me pergunto, é sorvete? Se é sorvete, nossa, que magia é essa? Pra esse trem não derreter. Aí, gente, tem miçanga pra colocar em cima do biscoito? Tem essas bisnagra colorida pra decorar o quê? Eu acho que é biscoito. E aí também tem o biscoito em formato de plaquinha com o nome da True. Os detalhes dessa festa estavam impecáveis. Tinha muita flor e muito balão? Tinha. Mas a mesa posta foi muito bem posta. Aí tem um biscoitinho aqui. Será que é de matcha? Nunca comi, mas deve ser gostoso, eu acho. Tem biscoito em formato de 3, que é esse verdinho. E biscoito em formato de cogumelo e estrela. Aí tem até um pegador. E tem o suporte que eu quero. Chloe, me dá um suporte. Isso aqui teve na festa, porque eu lembro muito bem da Chloe, ano passado, de aniversário dela. Que é um sanduíche de queijo quente, colorido, em formato de coração. Se eu amei, eu amei. Cupcakes com pegador. Ai, isso é muito chique. Mas assim, gente, o menino, a criança. A criança vai lá e fica com o pegador? Não. Ela vai meter a mão. Mas ok, pelo close, tudo bem. Isso aqui, eu acho chique. Raspadinha. Eu não gosto de tomar muito, não, porque isso gela o cérebro, né? Me dá um mal-estar agora. O ápice das comidas, do menu dessa festa. Gente, o que será que é isso? Isso tá com cara de salgadinho. Isso quer dizer o quê? Pra colonização dos costumes de festa infantil brasileiros. Tá certa a concordância nisso? Ah, eu não sei. O costume... Já perdi a frase. Gente, isso tá muito tudo. Eu acho que é bolinha de queijo ou algum empanado, né? Que salgadinho é isso? É empanado. Nossa, eu sou cadelinha, viu? De salgadinho. Queria muito. Inclusive, por falar em bom gosto, eu não entendi. Mas a festa tinha umas princesas na recepção. Vai lá ver o primeiro vídeo, que eu não vou repetir nesse. Chloe, então, escolheu um não. Dois bolos. Dois bolos que não tinha um nada a ver com o outro. Será que é recebido? Eu não sei, mas um bolo era da Elsa Let It Go. E do outro lado, temos o bolo da True, que é um bolo de unicórnio. Eu achei muito fofinho. Um bolo simples. Bonito e simples. Novamente, amei as cores, né? O bolo da Elsa. A Elsa é uma boneca em cima de um bolo que, gente... Isso é um bolo cenográfico? Ou é de biscuit, ou é de papel, cartolina. Ou de emborrachado também, né? Adorava levar emborrachado pra escola. Eu achei sem graça. Parece uma maquete, não parece bolo? O outro bolo... Nossa, até salivei aqui, porque tá com cara de gostoso. A Chloe é a mais acessível das Kardashian. Você concorda? Porque esse bolo aqui, ó, tá com uma aparência o quê? De um biscuit. Ela postou a vela já assoprada. Espero que ela guarde pro aniversário do ano que vem. Assim como ela reciclou o sanduíche, né? De queijo grelhado. Tá vendo o que que é uma festa de boa? A cabeça que tem aqui é do unicórnio, é da boneca. Sabe? Não é a cabeça da menina. A Chloe está limpando a reputação de festa das Kardashian. Agora, um ponto mais alto ainda. Agora, que a Chloe não só está se inspirando na culinária brasileira, na hora de servir na festa. O que que ela também fez? Se inspirou em uma blogueira de produto nacional. Boca Rosa. Bianca Rosa. Boca Andrade. Ela que fez o seu chá de bebê no Maracanã. Ah, não. Chá de revelação ela fez no Maracanã. E, gente, a mesmissíssima roupa as duas estavam usando. Orgulho demais. O da Chloe só me incomodou um pouco. Que ficou assim, ó. E parece que ela puxou, sabe? O vestido eu gosto. Achei bonito. Até o cabelo. O comprimento do cabelo é igual, gente. As unhas são iguais. A maior diferença entre elas é que uma, o bebê já nasceu, está fazendo três anos e a outra não. Um, o companheiro presta. A outra não. É o jogo dos sete erros, né? Coloca as duas blogueiras aqui. Obrigado, subcelebrities, por essa montagem. Vou estar usando aqui no vídeo. Adoro seu perfil. Acompanho muitas das fofocas lá. E, gente, vamos parar aqui só pra ver o pezinho gordinho da True. Eu amei. A Chloe comentou na foto da Thayna Rogei. Comentou na foto da Anitta. Comentou na foto da Billie Eilish brasileira. Quem é? Francine Elke. Ai, eu amei. Amei aqui, ó. Eu tô sentindo a conexão. Eu vou manifestar pro universo, sim. Chloe. Será que você me nota? Porque eu tô sempre te notando, viu? Cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Nossa, eu vou chorar tanto. Se ela comentar. Sei lá, se ela desse um like na minha foto, sabe? Não peço muito. Essa observação que elas usaram as roupas iguais, gente, eu nunca ia lembrar. Minha memória não é tão boa pra certas coisas. Mas, que eu marco na história do universo de blogueiras no Brasil, isso é. Eu queria saber de quem é o vestido. Se você souber o designer, a pessoa que elaborou esta peça, por favor, conte ali nos comentários. Temos aqui as Malikas, as irmãs. A Radige e a Malikas, elas não são as Malikas, não. Porque elas são gêmeas. Gente, as bichas são bonitas, né? Eu acho a Malikas mais bonita que a Gêmea. É normal? Não sei. Olha os botão que a Gêmea tá usando. Gente, eu devia ter usado a minha camiseta igual a da Malikas. Meu uniforme de Story. Que eu só tenho três blusas pra aparecer nos Story. Ah, essa aqui tá tudo. Adoro um blusão. Temos aqui minha futura mãe. Minha futura mãe adotiva com a True. Fazendo o quê? Um DIY. Ai, a True tá muito linda, gente. Ah, isso aqui é o cosplay de princesa. Deve ser a Ana no fundo. Nossa, e bem regada aqui dos suprimentos artísticos à festa. Eu não vou comentar a foto da Mama Kris agora. Vou comentar mais pra frente. Temos a Dream. A filha do Rob. Que é uma fofura. Educada. Que tava com uma roupa bonitinha. E Chicago. Stormy. E True. Gente, as primas cadinha. Olha essa parceria. Nossa senhora, vontade de morder a mãozinha da Stormy. Amém? Quem foi? Quem foi que mandou ela colocar a Mini Travis? Quem foi que mandou a Mini Travis colocar essa mãozinha atrás da True? Amém? E menino, tem essa coisa, né? A True já tava incomodada com o vestido. Eu sei. Porque eu já fui em muita festa de criança. A bota. Tudo pra mim. Eu amei a bota. O look das duas estava impecável. A Mini Travis, então, nem se fala. Nem se fala. E as bichas já tem as joias trabalhadas, né? A Stormy até que tava sem nada. O que que aconteceu, Stormy? A June. Nossa, a June é outra que vai ser bonita, né? Assim, maior. Ela já é linda. E ela não parece a Black China, né? Até porque a Black China também não parece com ela do passado. Gente. Aqui temos algumas das irmãs. Por quê? A Courtney não foi. E pra mim é isso que importa do clã aqui. Só faltou a Courtney. A roupa da Kika, gente. O que que é isso? Gente, eu tenho certeza que essa festa foi num domingo de manhã. Nada vai me provar o contrário. Por quê? Olha a roupa da Kika. Roupa de academia. A Chloe? Belíssima. Ó. A mulher está um luxo. Pode ter seu Photoshop, amiga? Beleza. Aceito. Passo esse pano sempre pra você. E Mama Chris pegou o seu belo pijamão de flores. Que é lindo, tá? Não tô criticando minha mãe, não. Aí colocou um belo teninho de academia. E foi. A roupa da Kylie, gente. Kylie, eu passo o pano. Daqui pra cima você tava linda. Mas daqui pra baixo, uma blusa que tem um decote invertido. E aí passa umas linhas. Essa calça, Kylie, é horrorosa. Eu imagino a suadeira que você não ficou, mãe. E o tênis, tirando a cabeça de cima... Tirando daqui pra cima. E do tênis pra baixo, eu amei seu look, Kylie. Porque tava bem feio. Agora, ela que está cada dia mais interessante de se olhar. Quem assiste o Keeping Up vai entender essa referência. O cristal sem glúten, gente. Inclusive, vem aí o vídeo do cristal sem glúten. Que realmente está a irmã mais interessante de se olhar. Não diria a mais interessante. Mas está muito interessante. Ela que com certeza tava consertando o carro do namorado, né? O Travis Barker. Porque que roupa é essa? Será que elas combinaram de tipo assim... Ah, é festa do pijama. Só que de dia. E vai. Que, gente... Eu não entendi. A roupa toda suja. De veludo, mas suja. Um cabelão, hein, Kourtney. Uau. Envelhecer pra quê, né, amiga? Gente, a testa lisa. Não acho que tem Photoshop aqui, não. Que a cara da Mama Chris tá ok. Ixi. A Mama Chris é alta, né? Ou a Kourtney, que é muito baixinha. Eu não sei. Eu só sei que eu amei. Temos também o santo. O santo dando o louvor a Deus, né? Porque ele é filho de pastor. Kourtney do Oeste. Eu gostei. Ele é o mini Kourtney. Não me canso de repetir. E é um indicativo que a festa tava boa. Por quê? É o segundo menino que aparece descalço. Tá errado? Não. Menino gosta de correr. Menino gosta de pular. Louvar a Deus. E o santo tava aqui fazendo. O que eu achei dessa festa. Se na parte 1 eu xoxei. Na parte 2 eu vim aqui me redimir. Agora temos uma perspectiva ampliada. Sobre o que aconteceu nessa festa. As comidas não tem no que reclamar. Nota 10. Os convidados. Nota 10. A festa foi feita, segundo o que a Koko disse. Apenas para os priminhos. Mas ela não podia deixar de decorar. Os convidados, gente. Teve as malica. Teve todas as irmãs agradáveis. É por isso que essa festa tava tão linda. Tão de boa. Tão leve. Sentir falta. Do Tristan. Não sentir falta não, né? Só não ver ele nas fotos aqui. Do Corey. A Penelope. O Mason. O Rain. O Chuva. O filho mais novo da Courtney. E também não vi a Chicago. Gostaria de ter visto o look da fada. Não vi a North. A patroa. E também não vi o Salmo. De resto, a minha nota para o bolo. 8. Nota para os convidados. 10. Nota final para essa festa. Eu daria um redondo 8. Por quê? Não sei. Porque eu quero dar. Nossa, não tire isso de contexto, por favor. Eu dou nota 8 para essa festa. Essa festa foi tudo. Eu gostei muito. Chloe, parabéns por servir um salgadinho. Servir umas comidas mais apetitosas aos olhares, né? Eu gostei do close que você deu com a mesma roupa da Boca Rosa. Bianca Andrade. Da Boca Andrade. Bianca Rosa. Se você não gostou dessa nota, Chloe, de 8, não tem problema. Curte minha foto. Comenta. Manda uma DM. Me marca nos seus stories que eu mudo para 10 sem problema. 100. 1000. Sem problema, gata. Para você, todos os panos serão passados aqui neste canal. Nem todos. Mas a maioria deles. Me diga aí, quem estava mais bem vestido nessa festa? Uma pergunta de muito fácil resposta. E o que você mais gostou nessa festa? E o que você acha que faltou também nessa festa? Muito obrigado pela sua companhia. Me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. ArrobaBrenMoreru. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.